Música Salve galera, Douglas Boletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer aqui um vídeo pra vocês, bem rapidinho e importante, tá? Pois tem bastante gente com essa dúvida aí Já deixe nos comentários se você passou por isso, beleza? Que é como montar aí, é... qual que é o nome desse trem aqui mesmo? O moedor, beleza galera? Montar o mo... ligar o moedor aí corretamente no gerador, tá? Era pra eu ter feito esse vídeo lá atrás quando eu tava montando o assentamento, tá galera? Porém ele acabou passando batido aí, mas não despercebido, tá? Que na hora que eu fui montar, cara, eu falei, ah, vou fazer aqui Depois eu gravo um vídeo ensinando como é que faz aí normalmente, né? Não tem nenhum segredo Tem, que é o que eu vou mostrar agora, né? Beleza? Então já considere deixar o likezão aí pra fortalecer, tá galera? Já aconteceu muitas vezes aí da galera chegar aqui, tá? Com tentar ligar o moedor e não conseguir E é por conta disso daqui, galera É certeza que você não concluiu todas as etapas aqui, tá? Você vai vir aqui na mesinha de serraria, né? Que é onde você tá tentando fazer aí o painel, beleza? Fazer o moedor aqui Você vai vir aqui e ver se completou tudo que tá pedindo, tá? Porque vai pedir aqui, ó, conecte o moedor, tá? Verifica se você fez a muralha Às vezes tá pedindo a muralha level 2, entendeu? É que eu já concluí aqui, eu não lembro se é 2 ou se é 3, tá? Você pega e faz o que tá pedindo aqui, tá? Quando você terminar todas as missões aqui Aí sim você vai conseguir, tá vendo? E aqui libera os crepes, tá? Beleza? Então vem aqui, olha o painel, tudo certinho ali Pra ver se tá tudo ligado corretamente Agora eu vou mostrar pra vocês aí, galera E já aproveitar e mostrar o layout aqui desse meu assentamento, beleza? Deixa eu ver se eu acho gasolina aqui, ó Gasolina, perfeito, tá? Beleza? Ó, deixa eu mostrar primeiro o assentamento Vou até fazer um vídeo atualizado aí Falando sobre o punk do farm infinito, tá? Beleza? Então já, se não é inscrito, galera Já marque as notificações aí E se inscreva, tá? Pra você não perder essa novidade aí Já tem no canal, cara Entrando nos grupos aí que ele é secreto, tá? Porém eu vou tá atualizando ele aí, tá? Esse é o meu layout do assentamento, tá, galera? Só que eu tô usando essa bancada aqui Por isso que ela tá desse jeito assim, aberta, tá? Eu vou mudar aqui, ó E vou mostrar pra vocês aí Vamos ligar aí Aqui primeiro, ó Vou ligar as bancadinhas aqui Assentamento, galera O segredo é esse aí, tá? Você sempre manter as bancadas ligadas corretamente Fazer as missões ali da expedição, né, mano? Você consegue aí Você consegue tá juntando muitos recursos, tá? Ah, outra coisa que não precisa da porta, tá? Ó, ligamos o gerador Não precisa da porta, tá? Pra você poder tá adicionando os itens aí no gerador, tá? E aí, ó Perfeito Já ligou agora Agora... Ah, nem mostrei a ligação, né? Vou mostrar a ligação aqui, ó Beleza? Já tem vídeo no canal mostrando as ligações, tá? Ó, aqui um gerador só Ele tá... Ele tá alimentando aqui Três... É... Três bancadas, tá vendo? Que legal, galera E aqui tem espaço pra mais uma Se você quiser colocar um... Tirar uma bancada dessa Ligar uma aqui, tá? E aqui também, ó, galera Ele tá ligado a bomba d'água Né? Gerador Beleza? Aqui fornecimento de energia Tem a ligação de camas, né? Pra poder tá ligando a última bancada aí Tá? Esse aí já tem vídeo no canal Mas só mostrando aí Pra você que já tá assistindo aqui Né, galera? Beleza? Vai ter um vídeo aí Explicando certinho Ó Então aí a gente consegue Tá usando o moedor, tá? É... Pode ver que não tá liberada Essa parte aqui Porque eu ainda não fiz A outra parte ali, ó Deixa eu ver Tá construindo Tudo normal, né, galera? Aê, mano É assim que a gente liga O moedor E valendo lembrar, tá? Tem bugzera aí Qualquer bancada que você for fazer Galera, no aceitamento e tudo mais Você construa, tá? E cola a pasta, beleza? Que aí alguns itens aí Eles retornam para você, tá? Eu vou mudar essas bancadas aqui Deixa eu ver É que eu liguei elas ali agora, né? Só pra mostrar pra vocês aí Você viu que eu não tenho acesso ali, né, galera? Deixa eu tirar essas coisas daqui Vocês viram que eu não tenho acesso, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma porta aqui Não, vou deixar essa parte aberta Vou colocar a porta aqui, ó Pra trancar essa sala aqui Que é a que eu tô usando atualmente Tá? Trancou Não tô usando mais Agora vamos tirar essas aqui, tá, galera? Que é a... A da bancada ali, tá? Agora eu vou liberar essa sala aqui Que é a que eu quero utilizar agora, né? Que eu vou quebrar essa porta aqui, galera Quebrei ela Vou quebrar essa aqui pra ter acesso A essa parte Sendo que eu acho que eu nem montei, né? Na verdade eu tinha que montar já, cara Já tá aí Até um bom vídeo, tá? Pra liberar Ah, deixa eu ver o que tá faltando aqui Ó, agora que eu liberei essa linha ali Tá vendo, ó? É, galera Eu preciso Tá fazendo este daqui, ó Pra tá liberando Olha, cara Já tem outro vídeozera bacana aqui, galera Vou produzir a prensa mecânica Secador de madeira Que vai liberar outra bancada de serraria, tá, galera? Olha aí, ó Eita, noidário Como é que faz? É, acabei de mostrar Se alguém perguntar ele Caramba, como é que faz pra liberar? Essa serraria É, é, é Tem que produzir aquilo ali, galera Beleza? É, deixa eu ver aqui Oficina de madeira Tá faltando folha de ferro E a outra Secador Folha de ferro também, tá, galera? E a hora que eu fui lá já no assentamento Eu vou ter que produzir isso aqui Vou, vou colocar a bancada ali pra produzir Tá? É, liberar mais uma bancada aí de Vocês viram, né? Ah, não vou nem colocar as bancadas ali no, no chão não Já viu que ele Tá vendo como é que funciona, galera? Aí, a, a folha de ferro A folha de ferro lá faz com a função Beleza? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Ó, aqui, ó Folha de ferro aqui, tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo esquema Pode ver que eu não tenho acesso ali, né? Ah, aí eu vou colocar a parede aqui, tá? Colocar a paredinha aqui É, aqui pode deixar Não, não Aqui, vamos colocar a parede pra fechar essa sala Tá? E aqui eu abro essa sala aqui, ó A verdade, a gente tem um bug do farm infinito aí, galera Então Tá tudo que leva, tá? Não gasta nada, praticamente É, isso aqui que a gente tá quebrando aqui não gasta, não Deixa eu pegar as bancadas dali Eu acho que é essa Nossa, eu tenho dois desse, cara Eu devo ter feito uma a mais É, eu devo não Fiz, né? Uma a mais Cara, nem lembro qual que é a pancada dali pra Por ali O que que é a condição? A condição precisa ligar o Isso aqui Tá? A calandra É nessas ondas assim que eu faço pancada a mais Ó, tá vendo? Agora essa daqui eu não Ó, tem uns recursos Se eu clicar ali, ele produz Ah não, já tem um ali, né? Mas deixa aqui Deixa eu ver Beleza, cadra? Agora eu consigo Estar utilizando aqui, ó Deixa eu ver Calandra Deixa eu pegar mesmo Porque eu vou mostrar o painel ali pra vocês, tá? Então é assim que a gente É o esqueminha do assentamento aí Tá? Beleza? Colocar pra cá Cadê? E aí, ó Aí, garoto Vamos ler Ligar ali Antes disso, cadra Eu gostaria de mandar um salve especial aí Para todos os membros do canal, tá? Cadra Obrigado É o Fábio Marchiori, tá? Ele fortaleceu aí Pra gente poder estar realizando o sorteio aí, cadra Quando eu atingir 30 mil inscritos Sorteio de 100 100 milão de reais Tá? Isso mesmo, cara E o Fábio Santos Já mandaram Já mandaram Só tá faltando atingir 30 mil inscritos, tá, cadra? Beleza? Já mandaram Falou o Dark Agora é com você Minha parte eu já fiz, tá? Então aí, se inscreva no canal aí Para a gente poder estar realizando esse sorteio, tá? Beleza? Ó E eu vou mostrar aqui pra vocês também Obrigado Todos os membros do canal, tá, cadra? Tem o Dark parceiro aí agora Beleza? Que é o GW Zeus aí Grande salve para o GW Zeus Parceirão do canal aí, tá? Esse upgrade aí Monstruoso Fortalecendo demais aí Tá, cadra? Os membros também Dark core aí do canal, tá? Um salve especial para todo mundo 22 meses 26 meses Esse cara fica bandida, tá, cadra? Olha aí, mano Leila, tá? Onida Onida Rock Beleza? Olha aí, um salve pra geral, galera Pra geral, tá? O Jonas Olha, 32 meses Fábio Ó o Fábio Marquiori Karina Aí, ó Show E Rafaela Mano, essa galera Eles estão aqui bastante tempo no canal, tá, cadra? Beleza? Eu vou mandar o Ceboso O Campelo Beleza? E o Dark Aprendiz Aqui também Você pode estar se tornando membro do canal Por apenas 1,99, tá, cadra? É, esses O Dark Aprendiz Ele custa 1,99, tá? É, automático E por mesmo Você libera figurinhas Você tem acesso ao grupo do WhatsApp Né? O grupo VIP Entre várias outras coisas aí também Vídeos que eu vou produzir novos aí Tem alguns vídeos aí É meio diferente, tá, cadra? Não é vídeo de Last Day não Talvez eu possa fazer isso alguma vez, tá? Mas É porque os vídeos de Last Day Tanto como o Bug E tudo mais É tudo grátis No canal, né, cadra? Beleza? E se você quiser fortalecer aí Você pode estar realizando o Pix Para o canal, tá, cadra? Que é... Que tem aí, né? O Pix do canal também Tá? Na descrição É o meu número de celular Já vai direto, né, cadra? Você pode estar se tornando membro aí Do canal também, mano Que legal Tá? Manda o LivePix aí também Com a sua mensagem Que eu leio, tá? Aí tem o LivePix Você pode estar escrevendo a mensagem lá Ó Tá vendo aí, cadra? A muralha é level 5 Liberou tudo aí A gente consegue Tá utilizando agora Os recursos É... Avançados Beleza? Galera Então é isso Obrigado aí pela presença, tá? Pelos 29 mil inscritos aí Que seguem o canal Todo esse tempo aí, beleza? Estamos juntos nessa daí, beleza? É a sensação do momento E a gente se encontra aí No próximo vídeo Espero que você tenha gostado Desse daqui, galera É... E tamo junto Valeu E fui! E aí